Eu vou lá para baixo, eu tenho a impressão de que onde o Sans estava não é para prosseguir o jogo, era só alguma coisa bônus, sei lá. Aliás, o Sans não está mais aqui. Vamos ver, checar ele. Alguns jovens decoraram, fizeram uma decoração nele como uma piada de mau gosto. Sai de mim. E tenta remover suas decorações e tirar a decoração dele. Está um pouco melhor. Ah, droga. Está um pouquinho menos irritada. Vou tirar mais decoração. Está um pouco menos irritada. Tirar mais decoração. Eu tiro um cachorro, um pequeno cachorro confuso. Os problemas dele foram tirados. Então, agora o Ser, né? 20 gold. Que isso, mano? Ai, que barulhinho gostoso. Hum. Não sei o que é isso. É uma porta. Ah, então tá. Tem uma... Algum tipo de senha. Que eu não sei por enquanto. Que eu não sei por enquanto. Então, eu vou ter que voltar aqui depois? Suponho. Eu vi que tinha uns olhos nesses buracos me olhando antes. Se é algum tipo de monstro bizarro. Não sei. Vamos lá. Onde o cachorrinho está, né? Uf. Humano. Humano. Essa... Essa... É a sua última e mais perigosa... Mais perigoso desafio. Atenção. A... A sequência... Terrível de... Aterrorizante. Blá, blá, blá. Então, enfim. É muito riscatado lindo. Eu tenho um cachorrinho pinturado. Quando eu disser a palavra, vai... Vai ficar totalmente ativa. Canhões vão disparar. Espinhos vão... Vão se mover. Lâminas vão cortar. Cada parte vai violentamente passar pra cima e pra baixo. Apenas a mínima chance de vitória vai sobrar. Vai permanecer. Testa pronta. Porque eu vou... Estou aprestos a fazer. A começar. Então. Estou esperando. Esperando? Esperando o que? Eu... Eu estou... Presto de ativar agora. Ah... Não parece muito ativado. Bem... Esse desafio... Parece... Talvez... Muito fácil pra derrotar um humano com... É... Nós não podemos usar esse aqui. Eu sou o esqueleto... Com princípios. Com valores. Meus... Meus quebra-cabeças... Meus quebra-cabeças são sempre... Justos. Minhas armadilhas são... São planejadas de forma esperta. Mas este método é muito direto. Sem classe nenhuma. Vai embora. Meus quebra-cabeças são sempre... Eu não quero me machucar. No fim da história. Está olhando. Essa foi outra... Vitória decisiva para o Papairo. Eu não sei o que meu irmão vai fazer agora. Se fosse você... Eu iria... Ter certeza de entender os ataques azuis. Bem-vindo a Snowdin. A visão de uma... De uma cidade tão amigável... Te enche de determinação. Usar a caixa. Tem esse nice cream. Eu tenho bastante espaço ainda. Vamos pra loja. Que isso? Uma coelha? Vamos comprar... Ataque, eu não preciso. Defesa, sim. Coma duas vezes. Vou comprar. Beleza. Ela não vende nada. Tem a opção de vender só pra me zoar mesmo. Vou conversar. Dizer olá. Raya, preenvindo a Snowdin. Eu não consigo lembrar a última vez que eu vi um rosto novo por aqui. De onde você veio? Da capital? Você não parece um turista. Você está aqui sozinha? Ah, vai falar a mesma coisa, né? O que fazer aqui? Você quer saber o que fazer aqui em Snowdin? O Grillbuys tem comida. E a biblioteca tem informações. Se você está cansado, você pode dormir na hospedagem, né? É bem, é logo à direita. Minha irmã, a minha irmã que é a dona. Se você está entediado, você pode sentar ali fora e assistir e observar aqueles esqueletos estranhos fazer as coisas deles. Tem dois deles, irmãos, eu acho. Eles acabaram de aparecer um dia. Não, eles simplesmente apareceram um dia e ficaram por aí. A cidade ficou bem mais interessante depois disso. História da cidade. Pensando na nossa aula de história. Muito tempo atrás, monstros viviam nas ruínas lá atrás, na floresta. Cortando a história, nós todos decidimos sair das ruínas e nos dirigir até o fim das cavernas. Interessante, então, parece que os monstros bons resolveram sair lá das ruínas onde a Toriel morava. Porque eu não sei, né? No caminho, alguns caras estranhos, barulhentos, decidiram que eles queriam o frio. Que eles gostavam do frio e se assentaram em Snowdin. Ai, não pense em tentar explorar as ruínas. A porta esteve trancada por muitos séculos. Então, a não ser que você seja um fantasma ou possa cavar por baixo da porta, esqueça sobre isso. Então, é a porta de onde eu vim, né? Que dá na casa da Toriel. Então, não dá pra voltar pra lá. É uma viagem só de vinda, a Toriel falou, né? Interessante. Sua vida. A vida tá a mesma, o mesmo de sempre. Um pouco de claustrofobia, mas... Lá no fundo, todos nós sabemos que a liberdade está vindo. Não sabemos que um dia a gente vai alcançar a liberdade. Enquanto tivermos essa esperança, nós podemos apertar nossos dentes e rosto Com os mesmos desafios todos os dias. Com as mesmas lutas, dia após dia. Isso é a vida, não é? Isso é a life. Bastante conversa nesse episódio que eu tô gravando aqui. Eu tô ficando até um pouco rouco já. Tchau, volte em qualquer momento. Tá. Agora eu vou... Equipar essa bandana! É, então... O negócio que eu tava usando... Que tem menos defesa... Eu vou guardar no baú, né? Já que eu não posso vender pra mulher. Deixa eu ver o que que é o tal do Nice Cream. Cura 15 de HP. Tô com muita coisa na mochila. Tô com essa porta também. Cura todo o HP. Cura 45 HP. Mas eu vou continuar carregando porque ele me pediu pra carregar lá, então eu vou... O que que é esse esparadrapo ali? Cura 10. Eu vou... Eu vou guardar esse esparadrapo. Parece meio fraco, né? Eu vou salvar. Não quer caminhar até o outro lado da cidade? Tente os túneis debaixo da neve. Eles são efici... São feitos de forma eficiente. Ah, era aquilo ali! Eu nem sabia que era isso. Caramba! Interessante. Vamos entrar aqui. Bem-vindo às hospedarias de neve, snowed, hotel, uma noite e 80 de gold. Não. Por que que eu ia querer dormir aqui, cara? Eu curo o HP salvando o jogo mesmo? A mãe diz que dormir recupera o seu HP acima do máximo HP. Ah, acabou de responder minha pergunta. Qual o seu HP máximo? Então, ficaria acima de 86, né? Se eu dormisse. Bom, eu não tenho muito como gastar dinheiro, então acho que eu vou fazer isso. Tem uns bichos roncando do outro lado, né? Parece que você teve um... Um grande sono, o que é incrível, porque... Você só teve lá em cima por dois minutos. Aqui está seu dinheiro de volta. Você pode me pagar se você vai ficar durante a noite. Caramba! Ó, eu recuperei dois de HP, ó. Acima do máximo. Que bizarro. Que que é isso aqui? Não é minha pequena cinamon? A mais bonitinha? Coelhinhos são adoráveis. Ban-banos, deve ser coelhinho, né? Tihi. Com a coelha, caminhando com o coelhinho. Bom, deve ser, pode ser filha, né? Aquela garota ali. Algo sobre ela me deixa incomodado. Um urso. Adolescentes atormentados, atormentam o local, um monstro local decorando os seus chifres que parecem uma árvore. Aquele monstro que eu lutei mais cedo, que tinha chifre que tem que ficar tirando a decoração dele. Então nós começamos a dar pra aquele monstro presentes pra fazer ele se sentir melhor. Agora é uma tradição colocar presentes debaixo de uma árvore decorativa. Então nesse jogo foi assim que começou o costume de decorar a árvore de Natal. Eu, você é uma criança também, certo? Eu posso dizer porque você... Dá pra dizer porque você está vestindo uma roupa listrada. Pior, né? Me pergunto se aquele esqueleto estranho é um adulto ou uma criança. Aqui é comida, né? O Grillbeast que ele falou. Essa cidade não tem um prefeito. Mas se em algum momento tiver um problema, o esqueleto vai dizer... Um esqueleto vai contar pra uma senhora peixe? Pra uma senhora do peixe? E isso é política. Então tá, né? Aqui os cachorros. Nós estamos de sentinela. Mas nunca ganhamos nenhum respeito. Crie que aqueles esqueletos nos jogassem um osso. Nós adoramos, amamos osso. Aqui o cachorrinho. Isso aqui é mulher peixe, eu acho, né? Fiche. Tá jogando pôquer com ele mesmo. E tá perdendo ainda. Tô pensando em pegar uma coleira com espinhos pra expressar minha personalidade. Com algo escrito, tipo, coloque uma coleira em mim e, por favor, me leve pra passear. Que isso? Peidou, velho? O cachorro tá peidando na impressão minha. Aqueles cachorros são parte da guarda real. O grupo militar de elite liderado por Andine. Então Andine é outro guarda. Ela é rude. Ah, ela. Andine é ela, cara. Ela é rude, barulhenta. Bate em todo mundo que aparece no caminho dela. Não é de surpreender que todas as crianças querem ser como ela quando crescer. Grubbs disse que ele ofereceria pra você um copo d'água. Mas ele não encosta em nada. A capital está ficando bem amontoada de gente. Então eu ouvi que eles estão começando a se mudar pra cá. Eu não quero ver... Ah, eu não quero ver a nossa cultura local apagada. Mas eu definitivamente quero ver alguma... Alguns caras da cidade... Caindo fora. Ou alguma coisa assim. Não importa onde eu vá... É o mesmo menu... É o mesmo cardápio... As mesmas pessoas... Me ajudam. Eu quero novas bebidas e... Caras bonitões, gostosas. Nossa... Muito bizarro. Esse jogo vai de infantil a piadas adultas muito rápido. Comida de humano não é diferente de comida de monstro? Comida de humano... Tipo, estraga e coisas assim. Fica estragada. E quando você come... Passa por todo o seu corpo. Nojento. Adoraria provar em algum momento. O jukebox está quebrado. O jukebox está quebrado.